Dá essa moralzinha aí pra gente. E as narrativas vão sendo lançadas, né? Uma hora eles falam algo e valem, outra hora não vale mais, estranho, né? Quem não quer ser hostilizado, não entre. E agora, não pode falar mais, não pode falar contra os poderosos, os santos, o que mais? Os invioláveis políticos, os invioláveis políticos não podem mais ser criticados porque é ato antiburocrático, né? É ato antiburocrático hoje você falar mal de um político e eles querem aprovar uma lei que seja crime você falar mal do político. O cara pode ir lá, roubar, passar a perna em todo mundo, assaltar o país. E se você falar mal dele, fale mal do político não, porque senão você vai ser preso. O cara vai entrar dentro da sua casa, vai te roubar e você não vai poder falar mal dele, né pessoal? Deixa aí seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.